A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer umas ligações Tá legal Mãe, você quer que eu... Ué, você não falou que estava super ocupado? Sim, mas... Eu tenho tempo pra minha comunidade Tá bom, mãe Pra onde eu vou? Pro Centro Cultural do Harlem Na 116 com a Convent Era minha amiga Angela no telefone Ela é a curadora e tá tentando fazer um tour com o possível doador Mas o sistema de segurança tranquila pra fora Vixe, que ruim Angela preparou vários itens Com uma nova amostra de música Mas o financiamento não deu certo Se o doador não cumpriu os gastos, o museu pode acabar fechando Eu ajudo eles a entrar Você sabe que eu quero muito preservar a herança musical dessa comunidade Mas eu não posso fazer uma doação para um museu que tem um sistema de segurança que não funciona Darren, eu entendo a sua preocupação Mas garanto que o museu vai... Spider-Man? Ah, graças a Deus O sistema trancou a gente pra fora e não tá aceitando nenhum comando Deixa eu ver se eu descubro o que tem de errado Eu tenho que achar o painel de controle Caminhões velhos, tinta desbotada Faz sentido pra um museu Boa, boa O painel de controle Retransmissores sobrecarregados Eu tenho que entrar nas paredes pra consertar Bora arrumar tudo pra Angela dar o tour Quem são esses caras? O alarme não vai disparar não O PM acabou com o sistema todo A gente tá sozinho aqui É só que vai ficar de água e a gente entra Então foi assim que a Angela ficou pra fora Vou restaurar o sistema pra poder entrar e parar esses caras Tem um retransmissor de segurança Vou abrir e ver o que rolou Nada demais Vou arrumar rapidinho Pronto Mas o sistema ainda tá desativado Vou achar os outros retransmissores Oi, Miles Eu chequei todos os abrigos festa Ninguém viu o Martin Valeu Não acredito que eu deixei ele fugir Eu podia ter... Você sabe? Podia ter o quê? Garantido que ele não machucasse mais ninguém Entendi Bom, tudo bem Eu vou procurar mais Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Depois vou pra toca de carga Pra garantir que esses caras não pujam com nada Muito bem, Spiderbot Agora é a minha vez E aí